Olá meus amores, olha quem tá aqui comigo, neném, 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 que tá fazendo 11 meizinho hoje, 11 meizinho, é 11 meizinho? É 11 meizinho? É 11 meizinho, em que as falam, agora tá na hora do meu chuninho da manhã, por quê? Alguém aqui acorda 6 horas da manhã, gente, e chega agora, que é umas 11 horas, meio dia, ele quer dormir, entendeu? Aí ele fica em zoazinho, fica assim, no culinho da mamãe, no culinho, que de resto ele fica no chão, zoando o plantão, vocês vão ver isso hoje, no vídeo de hoje vai ser o vídeo, nossa, esse babana todo, vai ser a rotina com os pequenos, os outros dois estão agora na casa da avó, mas daqui a pouco eles vão subir pra almoçar, vou fazer o almoço deles, agora é 11 horas da manhã, né, minha vida, né, minha vida, é minha vida isso aqui, É minha vida, tá ficando velhinho hoje, mãe, tá ficando velhinho hoje, minha mãe, mês que vem faço um aninho, tia, será que vai ter bolo? Não sei, veremos, veremos se vai ter bolo, né, então é isso, bora começar mais um vídeo aqui no canal, Esse mês aí, estaremos repletos de vídeo, dois vídeos por dia Ah, tô fazendo bagunça, não é feito espelho? Mostra, meu titia, você tá brincando com você mesmo Não, não mexe Teremos dois vídeos por dia, um meio-dia e umas 8 horas da noite, então não perca nenhum vídeo no canal, gente, deixa seu like, compartilha muito Pra ajudar a João a monetizar esse canal e a fazer uma renda aí pra gente, né, ajudar na situação financeira que não tá nada fácil nessa pandemia Então, bora lá pro vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. A mamãe sentou aqui para tentar fazer ele dormir, mas não deu muito certo, porque ele desistiu do suninho e já foi brincar, né Gabriel, né Gabriel, né Gabriel, mamãe, é, gente olha ali, vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês, que ele é gostoso, ele é gostoso, é, que vergonha isso aqui, é sem vergonha, gente, é sem vergonha, né Gabriel, é, fala, vai ter muito deu aqui nesse canal, vai ter muito deu nesse canal, daqui a pouco eu estou perdendo andar, e vocês vão ver eu perdendo andar, que mamãe vai gravar tudo, vai gravar tudo, cada segundo, cada segundo, porque eu patei dois vídeos no canal só assim, gravando cada segundo, ó, não quis dormir, mas já para vocês a fraldinha que ele está usando, que é essa daqui, ó, da Babysack Vobili Tabunda, Vobili Tabunda dele, mostrar, ó, porque recebi indicações e gostei muito, então vou indicar para vocês também, que é a Babysack, ó, da roxinha, eu usava dela, azul, sempre usei, desde o David, gostava muito da azul, mas gente, essa daqui é melhor ainda, a Premium, ela é, eu compro aqui o mesmo preço da, até um pouquinho mais barato, dois reais mais barato do que a azul, e ela é muito boa, e no Guanabara, de vez em quando, quando eles botam ela na promoção, esse pacotão, que vem 34 fraldas, fica a 20 reais, eu compro por 28, aqui na farmácia, mas, né, não é público do Guanabara não que a gente está me pagando para isso, não, mas é indicação mesmo, porque o preço é bom, porque quando está na promoção lá, você paga 20 reais nesse pacotão aqui, é o mesmo pacotão, da roxa, ó, a Babysack Premium, ela é roxinha, eu amei ela, estou usando muito no Biel, só compro dela agora, ela não vaza, vou botar aqui meu chinelinho que eu ganhei também, gente, amei esse chinelo que eu ganhei, da Ipanema, ó, fez uma madrasta que me deu, gente, ele é muito confortável, eu ando o dia inteiro dentro de casa com ele, para lá e para cá, estou com a minha pia plim, minha cozinha arrumada, quero guerra ficar com ninguém, só tem baguncinha aqui embaixo da pia, que é seu Biel que acorda e já vem para cá, porque aqui é a brinquedoteca dele, brinquedoteca de pobre é o que? Ó, minha prateleira está arrumada, mostrei no último vídeo organizando, a sala já tem alguns brinquedos espalhados das crianças, mas, gente, eu só arrumo casa à noite, então eu já deixei tudo arrumado, ontem à noite e hoje amanheceu arrumada, só tem essas baguncinhas porque eles fazem e não tem jeito, eu não vou impedir as crianças de brincarem, só vou guardando coisas que não é para estar ao alcance deles e eles vão pegando, sabe? Tipo, cadernos, essas coisas assim que é de escola de David e eles pegam, porque fica aqui, ó, o Biel aprendeu a abrir a porta secreta da penteadeira, ó, que você vê, ela não tem maçaneta, não tem nada para puxar, porque é tipo escondida, mas ele aprendeu a abrir e ali fica a parte de papelaria daqui de casa, mas aí é só Deus, olha onde que ele está, olha onde ele já está, mexendo no fogão, é, que é igual a de bagunça, a Lígia, fazendo 11 meses hoje de pura esperteza, né, Gabriel? O que você está fazendo aí, Gabriel? Fala, o que você está fazendo aí, Gabriel? Aí você faz de sonso, de desentendido, de que não está fazendo bugunça, bugunça, mas ele está. Vou botar agora o macarrão para cozinhar, aqui, estava ali guardando umas coisinhas, mas vou botar aqui o macarrãozinho para fazer para o almoço, o feijão já tem pronto, não temos carne, mas vou ver se o Nicolas, quando terminar ali para subir para o almoço, ele compra alguma coisinha de carne, né, porque não tem nada, 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 que eu não sei ainda o que eu vou fazer, ó, minha maquininha de cartão, eles pegam tudo, gente, pegam tudo, eles mexem em tudo, 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 tudo. Aí eu vou só botando no lugar, já que está tudo arrumado, né? Voltou ele para a brinquedoteca dele de novo. Voltou ele para a brinquedoteca dele. Só voltou. Né, Gabriel? Vou fazer um macarrão, um espaguete, que adoramos. Vou ver se eu faço no alho, e olha, vou ter que comprar o alho ali. Não, vou comprar o alho porque não tem alho. Hoje é sexta-feira, gente. Começando o final de semana, ele está tentando subir ali, gente, está tentando escalar o negócio, ó. Ô, 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 vai arrebentar o negócio da minha pia, menino. Ô, menino, arteiro, minha mãe. Sai daí, sai. Vou botar um pouquinho de óleo. E sal na água do macarrão. Quero trazer vídeos de receita para vocês, gente, mas eu estou esperando. Tá, fazer compras. Aí, né? Tenho que fazer receita para vocês. Fora isso, eu não fiz nada, vou fazer resorte. Pronto. Então, eu estou esperando, por isso que ainda não saiu, mas sairão, vai ter um quadro aqui no canal. Na verdade, eu acho que vai ter dois, mas eu não vou falar agora, não. Para não dar spoiler, mas eu vou ver se vai dar certo. Espero que sim. Mas serão dois. Pronto. A água está fervendo. O nosso macarrão. E eu... Televisão ligada. Eu tenho que sair assim, gente. Não é doida pela casa, catando a bagunça e organizando. Porque se não, daqui a pouco aparece gente em casa, minha casa está em uma... Casa de maluco. Igual casa de maluco. Vou fechar a porta do banheiro, porque ele entra no banheiro, então faz uma zona. Descer isso aqui. Está ali embaixo. Dentro da caixa de... De ferramenta. Ai. E é isso. A gente tem que arrumar esse quintal. Hoje nós começamos a arrumar. Mas ainda não deu para arrumar tudo. Guardar essa loucinha aqui, ó. Que lavei ontem. E lavar a loucinha do café da manhã, né? Das crianças. E é isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto